A polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no centro de Pauliceia. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Hoje eu converso com Ana Cláudia Palácio, que está na redação da Band, e vai trazer as informações pra gente dessa ocorrência, depois a gente vai falar de uma outra também, lá na região. Muito bem-vinda, viu, Ana? Fazia tempo que você não aparecia aqui, hein, Ana? Boa tarde pra você. Fazia tempo que eu não estava por aqui, né, Fabiano? Mas agora estou de volta aqui pra família do Brasil, gente, sempre trazendo as informações do dia. Hoje a gente fala, como você já antecipou, sobre uma prisão de um homem de 28 anos por tráfico de drogas. Esse homem de 28 anos foi preso na casa dele, que fica bem no centro de Pauliceia, viu, Fabiano? A polícia foi até o local porque, segundo a polícia, lá funcionava um ponto de venda de entorpecentes. Então eles foram até lá pra cumprir um mandado de busca e apreensão e deram de cara ali com várias situações. Encontraram entorpecentes, aí pelo menos três tabletes de maconha, somando mais de dois quilos da droga, e também localizaram 130 gramas de cocaína. Havia ainda balança de precisão e recipientes pra embalar e fracionar a droga, indicando realmente que aquele local se tratava de um ponto de venda de entorpecentes. Além das drogas, Fabiano, foram encontrados também dois revólveres calibre .32, além de munições, uma faca e até um soco inglês. O pessoal parece que estava preparado aí pra briga. A polícia ainda apreendeu também R$ 658,00, dinheiro provavelmente vindo do tráfico dos entorpecentes. O homem deve responder pelos seguintes crimes, Fabiano, de tráfico de drogas, é claro, e também por posse legal de arma de fogo de uso permitido. E assim a polícia vai dando aquela faxinada. Olha, você não serve aqui pra viver em sociedade neste momento. Você vai pra delegacia, da delegacia você vai pro presídio, e do presídio você vai sair daqui um tempo. E tá certo, tá certo. É crime. Se é crime, tem que se ver com a polícia, com a justiça, tem que ficar preso cumprindo pena. Olha lá, ó. Duas armas calibre .22, além de munição, tem ali dinheiro proveniente do tráfico de drogas, tem balança de precisão, tem o próprio entorpecente. Então, tem um conjunto completinho, né, característico do tráfico de drogas. E aí a polícia acabou prendendo esse cara lá em Pauliceia, que é uma cidadezinha pequenininha lá pro lado da região de Presidente Prudente, e que também não tá livre, infelizmente, do tráfico de drogas, das drogas de modo geral. Teve uma outra ocorrência aí na região, Ana, só que em Teodoro e Sampaio, é isso? Exatamente. Por lá, foram quatro prisões e mais dois adolescentes que foram apreendidos, todos eles por envolvimento com o tráfico de drogas. Aconteceu em Teodoro e Sampaio. Essas quatro pessoas, Fabiano, um deles um homem de 31 anos, as outras três pessoas, mulheres, com idade de 19 a 41 anos. Já os dois adolescentes, apenas 15 anos de idade. A polícia militar fazia uma ronda ali, um patrulhamento de rotina pela cidade, quando recebeu uma denúncia de que havia um ônibus na rodoviária que estaria transportando uma grande quantidade de entorpecentes. É claro, os policiais se deslocaram, então, até a rodoviária e na plataforma de embarque e desembarque estava esse ônibus que tinha maconha. Na busca pessoal com os envolvidos, nada foi encontrado. Só que na bagagem deles veio a surpresa. Os policiais encontraram 382 tabletes de maconha, totalizando aí, olha só, 367 quilos da droga. Droga pra caramba, né, Fabiano? Aí arriscaram realmente. E eles contaram pra polícia, Fabiano, que eles receberiam pra transportar essa droga do Paraná, de onde saiu esse ônibus, até Campinas, eles receberiam mil reais. Será que valeu a pena, Fabiano? Nunca vale, né, mas a pessoa é tentada, é convencida e acaba aceitando, entre aspas, esse serviço. E normalmente acaba nas mãos da polícia, né? Você vê ali, ó, seis pessoas, né, foram flagradas, quatro adultos, dois menores de idade, todo mundo foi encaminhado pra delegacia e bastante droga, próxima aí de 400 quilos. Aliás, da semana passada pra cá, tá faltando espaço aí na delegacia pra colocar tanta droga, né? Foram toneladas e mais toneladas de entorpecente apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar. Bastante droga circulando aqui no interior de São Paulo. É triste, porque a gente sabe que a polícia prende uma grande quantidade, mas tem ali uma parte que acaba chegando até as mãos do traficante. Quando chega nas mãos dele, ele faz dinheiro com isso. É um produto valioso, cocaína principalmente. E aí o cara consegue lucrar uma nota pesada pra financiar ações criminosas, pra viver ali comprando carrão, morando em casona, passeando pra todo lado. às custas ali das pessoas que um dia, né, tiveram o segundo de bobeira de experimentar uma droga e depois se viciar no entorpecente e aí acabar perdendo tudo. Valeu, Ana, obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho.